E agora a Cris fica naquela encruzilhada, já que, poxa, ela já limpou a divisão, né, Carlão? Quer que se engano, não quer. Ela já tá falando aí com o patrão, o Léo botou uma foto dela aí com o Scott Cook, tá falando com o patrão já na possibilidade de uma luta de boxe, né, cara? Ela que já lutou Muay Thai, que já treinou, né, com grandes esferas do boxe, pode ser uma saída, né? Até esperar que é desengano. Eu também vi uma declaração do Scott Cooker falando, gente, o pessoal da PFL tem o telefone, né, a Cris seria o personagem principal dessa luta, vocês querem fazer isso? Me liguem, pô, eu tô aberto a fazer o confronto. Mas, então, a Cris tá aí... Com a Kaila, com a Kaila, né? Com a Kaila, com a Kaila. Com a Kaila, com a Kaila campeã da PFL, né? Bicampeã da PFL e tal. É, a luta que todo mundo quer ver, né? Na verdade, é essa. É a luta que todo mundo quer ver a Cris enfrentar. Hoje, a Kaila faz mais sentido pela carreira da Cris. É a Kaila, não tem outra alternativa. Seria, na minha opinião, eu acho que a Cris ficou devendo uma revanche com a Amanda, eu acho que seria o ideal. Mas não... Ela teve os problemas dela com o patrão, né? Os problemas dela com a empresa UFC, não conseguiu entrar no acordo. Não era um ambiente favorável pra ela. Ela sentiu, sei lá, prestigiada. Enfim, não vou entrar nesses detalhes, não é o assunto do momento. Mas ela optou por sair e ir pro Bellator. O Bellator, ela não tem oponente, pra falar a verdade. O Scott Copernica arrumando gente pra lutar com ela. A Kaila se engano. É a mais próxima de um confronto da Cris. A Kaila já deu o que tinha que dar, na minha opinião. Veteraníssima também. É uma lutadora com algumas limitações técnicas. Não acho que ela vai ser uma oponente à altura da Cris. Então, a verdade é os bastidores aí. Ou a Cris e o tal Box. Ela tem uma relação muito legal com a Clarissa, né? Talvez a Clarissa consiga ajudar ela nessa questão da transição pro Box. Até arrumar uma luta interessante pra ela. Ela tem um relacionamento bem próximo da Clarissa. E também seria realmente o Scott Copernica negociar aí com a PFL, né? Com os manda-chuvas da PFL. Uma luta aí entre a Kaila e a Ciborg. Mas a Ciborg, né? A gente sabe que ela já tá chegando numa idade, né? Então, ela tem que fazer as coisas agora, né? Não dá pra ela ficar esperando muito tempo. Ela tem que fazer as coisas agora. Então, se o Box tá clareando pra ela, tem que agarrar com o exidente, fazer dinheiro e seguir a vida. Então, se o Box tá clareando pra ela,